Antes disso, vamos falar de CPI da pandemia. Grande Verdade Política. Quem assistiu hoje? Quem ficou de castigo vendo o CPI da pandemia? É, olha, eu não assisti, eu só ouvi, assim, algumas pequenas coisas que foram saindo de alguém falar que entrou num bar e encontrou não sei quem, por acaso, que entrou num bar. Daí eu até twittei que por acaso eu entrei num bar e achei uma barra de ouro de 5 milhões de dólares também. Podia ver o que aconteceu. Acontece essas coisas, né? É muito comum acontecer. Essa foi demais, né, Bárbara? Esse foi o momento mais esquisito da CPI hoje. Você já foi num bar tomar um chope, Bárbara, e encontrou lá alguém oferecendo 400 milhões de qualquer coisa pra você? Olha, eu antigamente ia no bar tomar vários chopes todo santo dia, mas daí deu um probleminha lá, acabei até escrevendo um livro sobre isso, sobre 30 anos de dependência do álcool, então eu parei, porque senão já viu, né? Mas então eu não entro mais em bar. E em bar, geralmente, a gente tem essas alucinações, mas quando você chega em casa, você toma um banho frio e depois passa, né? Agora, parece que esse senhor... A coisa continuou, foi pra frente e ele realmente estava achando que ele ia... Não ia ter mais... Ia ter casa, ia ter carrão, ia ter Maserati, Aston Martin, Lamborghini, Bentley e Ferrari e... Assim por diante. Bugatti, sei lá. Já estávamos quase na Bugatti. Já estávamos quase chegando na Bugatti. Pois é. É difícil de acreditar nessa história, né? Mas isso foi o que disse no depoimento de hoje, e confirmou o que já tinha sido denunciado na semana passada na CPI. Hoje foi o depoimento do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o senhor Roberto Ferreira Dias. Ele foi acusado na semana passada, numa reportagem da Folha de São Paulo, uma entrevista que o cabo da PM, Luiz Paulo Dominguete, ele seria representante de uma empresa chamada Davat Medical Supply, e esse Dominguete teria se encontrado casualmente, segundo o senhor Roberto Dias, num shopping de Brasília, e aí lá nesse encontro casual ele ofereceu 400 milhões de doses de vacina AstraZeneca. É difícil de acreditar nisso, né, pessoal? Jornalistas aí, Victor Grimbal, podem entrar a hora que quiser, Marcelo também. Olha, Aldo, é muito difícil, viu? Eu vou dizer que eu não tenho essa sorte toda, nem encontros casuais, não. Aliás, o meu último encontro casual, eu fui parar numa reunião da Rinodê, então eu não tenho essa sorte toda, não. Agora, é impressionante, né, que a CPI, todo dia a gente vai descobrindo que o rato morto que está no Planalto vai fedendo mais, vai fedendo mais, a coisa vai ficando muito mais complicada, né? E histórias inacreditáveis como essa que a gente ouviu hoje. Aliás, o Roberto Dias se referiu ao Dominguete como picareta, né? É muito complicado pra nós, meros mortais, mesmo a gente que já tem um certo treinozinho de jornalismo, de prática investigativa, você ficar na frente da televisão acompanhando a CPI, porque é muito personagem. Se fosse uma novela, uma minissérie, teria que dar um jeito de cortar mais da metade do elenco, porque você começa a se confundir, você já não sabe mais quem é, quem está do lado do mocinho, quem está do lado do bandido, quem é o ladrão, quem é que está investigando, e aquele linguajar, né, vossa excelência pra lá, vossa excelência pra cá. Agora, a coisa que pra mim está mais perceptível é o seguinte, como é que ainda se pode falar em logística no Brasil? Ou principalmente em logística, em qualquer coisa que envolva o governo Bolsonaro, porque nós tivemos durante meses aí um ministro da Saúde, que foi o general Pazuello, que teoricamente era um grande especialista formado em questões de logística, eu fico pensando, se o Brasil se metesse numa guerra, em quantos minutos a gente levaria uma trombada da potência inimiga com uma logística dessas, né? Porque aparece qualquer sujeito pela frente vendendo vacina, e ele é recebido como alguém a ser levado a sério, né? E o Onix? O Onix tinha lido aquele negócio, exaltado e tal, apresentou documento, apresentou não sei o quê. Ô, Aldrin, onde é que anda o Onix Lorenzoni? Pois é, ele vai ter que ir pra CPI, não tem jeito. Depois do que a Simone Tebbitt revelou ontem... Era justamente o que eu ia destacar também. Ontem vocês destacaram no programa, né? A atuação tem alguns nomes na CPI realmente que se sobressaem. Simone Tebbitt, Fabiano Contarato, Contarato, são um deles, né? O Alessandro Oliveira, não é isso, Aldrin? Acho que... Alessandro Vieira. Então... Isso, Alessandro Vieira. Então são nomes que se destacam na comissão. E tem aquela turma lá que, enfim, é o espetáculo, né? Parece a escolinha do professor Raimundo. Mas ontem, a Simone Tebbitt deu um QO no ministro Monix Lorenzoni, apresentando aquela série de evidências de falsificação. É muito grave isso. O governo precisa explicar isso e o quanto antes. Mas alguém ouviu alguma explicação? Porque tá todo mundo... Todo mundo sumiu. Chegam esses personagens que... Vamos falar honestamente uma coisa que eu sempre gosto de pôr em perspectiva é o seguinte. O Ministério da Saúde sempre foi uma coisa loteada. A gente sabe disso. Essa gente fala de cargos. A gente sabe que o Centrão tá aí. A grande atuação do tal do Centrão é trocar cargos por favores e força política por cargos e botar o 13º ou se não pegar uma pessoa famosa pra se candidatar pra poder ter voto pra trocar por cargo. Toda essa coisa a gente já sabe. E esse Ministério da Saúde sempre foi loteado porque ali tem muito dinheiro envolvido. Ministério do Planejamento, Ministério dos Transportes, todos esses. Então, isso sempre existiu. Qual é a diferença entre agora e o que estava acontecendo antes? Porque antes também roubava uma saúde. A gente via o tempo inteiro um escândalo atrás do outro. O que tem de diferente dessa vez é que nós temos uma catástrofe no mundo inteiro, diga-se, uma catástrofe sanitária. E no meio de uma catástrofe sanitária, você ia imaginar que o pessoal do Centrão ou que o pessoal que está no governo no momento tivesse um mínimo de pudor. Um mínimo de pudor com a saúde brasileira, com a... Sabe, o cara que está fazendo um negócio desse lá e está achando que está fazendo um grande negócio e que está entrando em contato e vai para a Índia e não sei o quê, ele... Será que ele sabe que ele está comprometendo o país inteiro, centenas de milhares de vidas que a gente continua perdendo todo santo dia? Porque quando você dá golpe na saúde normalmente, não morre como morre numa pandemia. Então, eu não sei porquê, mas eu acho um pouquinho até mais grave. E quando você vê esse bando de desastrado fazendo essa coisa desse jeito, ou seja, é só para roubar, não é para comprar vacina. Se der para comprar vacina, ótimo, a gente fez um negócio e tal. Isso eu acho mais desastroso ainda. Me chama a atenção também que alguns defensores do governo ficam chateados com a imprensa, porque a imprensa traz essas denúncias todas à tona. Como se fosse a nossa culpa de criar essas situações. Não, a gente está noticiando um fato que está ocorrendo, denunciando. Esse é o papel da imprensa, é cobrar. Essa semana o Feltrin soltou uma nota de que o governo pretende criar mais um emissor de televisão. Então, quem quiser só assistir confetes e serpentinas para o governo, agora vai ter a TV Brasil 1, TV Brasil 2 e mais um canal de televisão também. O pessoal já está chamando essa TV Brasil 2 de TV Olavo, porque como ela vai estar visualizando na educação... É como a RAI, né? A RAI na Itália, que tem RAI 1, RAI 2 e RAI 3. Aí você vai ver... Tem a da direita, a do centro e a da esquerda. Eles lotem lá. Não, eles lotem os canais de televisão, dá para um partido, para outro, para outro. Aí você vai ver as notícias na RAI 1. Está falando assim, Fidel Castro, não sei o quê. Fidel Castro, grande líder, na RAI 2. Fidel Castro, ditador, que, por exemplo, era da época dos anos 50, Fulgêncio Batista, na RAI 3. O horroroso Fidel Castro. Então, é um negócio que você... Então, é toda uma questão de ponto de vista e de vender propaganda. E a gente fica aqui comprando propaganda e pagando com o nosso dinheiro, que é o dinheiro dos nossos impostos, e não recebendo vacinação, não produzindo, comércio fechando. sabe? E a gente fica botando em proporcional, mas isso é uma clássica coisa dos bolsonaristas e também da esquerda, que a esquerda está realmente decepcionando muito nessa atuação toda, que é de botar em proporção o butim dessa gente. O que que... Quem levou mais? Ah, não, mas o Lula era mais ladrão, era o mais ladrão de todos. Mas aí caiu o presidente tal. Não, esse era médio ladrão. Agora é um ladrão 30%. Então, a gente fica discutindo o tamanho de quem roubou o quê e a gente não demonstra vontade política de limpar esse negócio, porque esse negócio só vai para frente quando tiver gente na rua e gente informada e gente se interessando por política. A gente fala, não, mas é educação, não sei o quê. Olha, eu conheço um país que não é tão educado, não tem nem saneamento básico, mas as pessoas são politizadas, as pessoas se interessam por política. As pessoas estão muito desinformadas. O Marcelo falou da questão do ódio à imprensa, que é um problema não apenas brasileiro, eu considero mundial, a gente vê isso, viu isso principalmente nos Estados Unidos na época do Trump, que foi a tentativa de se desacreditar a mídia mainstream de qualquer forma. Claro que a mídia mainstream tem milhões de problemas, milhões de críticas a serem feitas, a gente não pode ignorar esse fato, não. Mas ainda assim é a forma mais segura que você tem de se informar. É quando você simplesmente joga toda a mídia mainstream num saco e pula para a mídia alternativa, você cai no colo de todo tipo de maluquice, que é anônimo nos Estados Unidos, essa bolha de desinformação que o bolsonarismo soube, aliás, bolsonarismo não, o bolsolavismo, para ser mais abrangente, conseguiu criar aqui no Brasil e estão conversando com muitos amigos meus que são pessoas queridas, são pessoas com as quais eu não vou brigar, por mais que às vezes elas se portem de uma forma até burra, eu não vou brigar com essas pessoas porque eu sei que elas estão com os dois pés flutuando no ar, elas não estão em contato com a realidade. Então é preciso antes de qualquer coisa puxar essas pessoas para o solo, né? Temos que trazer o país de volta porque nós estamos, eu acho que todo mundo de acordo, quem não é bolsonarista, quem não é extremista, que a gente tem que tirar esse homem para ele ir embora e não voltar mais e voltar à insignificância que ele tinha antes. Então para isso a gente tem que se unir e para se unir a gente tem que chegar e decidir, nós vamos conversar, nós vamos ouvir o Eduardo Leite, nós vamos ouvir o Ciro, nós vamos ouvir o Tasso Gereissetti, nós vamos ouvir até o Celso Russomano eu estou a fim de ouvir, até o Celso Russomano, não sei se você... Aí também, né? Importante é que acabou em ambas as partes, né, Bárbara? Mas vamos fazer política, gente! A Grande Verdade o Celso Russomano